a um projeto 2751, até a próxima semana, e aproveitamos a audiência pública do projeto de lei do deputado Alexandre. Senhor presidente, uma questão de lei. E também, e também... Deixa eu fazer uma proposta, senhor presidente. Já, 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 e também, em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 2768-2020, de autoria do Ministério Público, mensagem 01 de 2020, que autoriza a transferência de recursos orçamentários do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para os fundos estaduais de assistência social e de saúde. Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça, de Saúde, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Com a palavra, o deputado Luiz Paulo. Presidente, como o senhor está estendendo o prazo desse para a emenda até o meado da semana que vem, eu gostaria já de solicitar a mesa diretora e a presidência de vossa excelência para a gente fazer essa audiência pública na última semana de junho, já com todas as emendas, porque facilita, tanto desse quanto do deputado Kinnoploch. Posso entrar em contato para ter esse espaço? Pode. Deixa eu chamar a atenção dos seus parlamentares. Tem 282 pedidos de audiências públicas. Os deputados que estão fazendo audiências públicas, eles fazem com seus próprios meios, seu próprio sistema de Zoom. Vou dar o exemplo do Flávio Serafini, do próprio Ferreirinha. E o Zoom da presidência, a gente usa para trabalho lá e para CCJ tem orçamento. Sem prejuízo, terça, quarta e quinta, num horário descasados, nós vamos autorizar audiências públicas. Mas tem comissão que já quer fazer cinco audiências. Então, temos que ter tranquilidade. Vou autorizar, estou com a lista de pedidos e vou autorizar entre terça, quarta e quinta, algumas audiências já para a próxima semana. Deputado...